Eu desejo para o Marcos e para a Giuliani muita felicidade, amor, paz, fidelidade um ao outro, que eles sabem compreender um ao outro, sempre, sempre com carinho, com dedicação, que eles não ficam de mal um com o outro nunca, sempre amando um ao outro, respeitando. Isso que eu desejo para eles, tudo de bom para eles, muita felicidade. Marcos e Giuliani, nós aqui desejamos um feliz casamento para vocês, que Deus abençoe vocês, e que ilumine muito o caminho de vocês até essa longa trajetória que vocês têm pela frente aí. E eu gosto muito de vocês também, e desejamos que vocês sejam muito felizes. Marcos e Giuliani, desculpe pelo atraso, né, que nós não podemos ver a cerimônia, mas nós desejamos a vocês toda a felicidade do mundo, que esse casamento seja eterno, o que nós desejamos a vocês do fundo do nosso coração, e que vocês tragam logo um filhinho também, né, que não fique só no casamento, tá bom? Felicidades, um abraço sincero no nosso coração. Marcos e Giuliani, nós agradecemos pelo convite, a festa está muito boa, e em nome não só nosso, mas de nossos amigos aqui, queremos desejar muitas felicidades, muita saúde e muita prosperidade, sempre contando com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, se vocês assim o aceitarem. A nossa felicidade é mútua, faz parte da vida de vocês já, e nós gostamos muito do casal. Felicidades, minha irmã, tudo de bom pra você, Deus abençoe sua vida muito, te amo. Ju, quero te agradecer pelo convite, muito obrigada, adorei estar aqui, felicidade pra você, pro Marcos, tudo de bom, Deus abençoe vocês, beijo, amo, amo, amo. Quero te agradecer, minha prima, por tudo que aconteceu nesse casamento, foi tudo lindo, maravilhoso. Queríamos que repetisse por mais vezes, né, apenas que é uma vez só. Mas o Senhor tem muitas bênçãos pra vocês, sei que isso é só o começo de muitas bênçãos que vêm por aí. Beijo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Tá, então vamos falar lá pra Juliane e pro Marcos, né, desejar um feliz casamento pra eles, que eles sejam felizes, que eles conquistem tudo que eles pretendem na vida, e que o casamento deles vá muito longe, e que eles façam outra festa dessa pra nós. Bem, Juliane, Marcos, nós agradecemos muito pelo convite, tá, e nós desejamos que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Um abraço. Bom, eu queria agradecer ao convite, primeiramente, e dizer que desde a cerimônia até a festa, tá tudo muito bom. Parabéns pros noivos aí. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que tava muito bonito, ele tá muito bom, e obrigado por tudo, é isso aí. Valeu, Paraná, obrigado pelo convite. Juliana, deixa ele pescar com nós agora, né? Aí, Marcão, queria agradecer o convite, a festa tá boa e dá-lhe porco. Oi, amiga, a gente tá muito feliz de estar na tua festa, oi, Marcos, a gente tá muito feliz de estar na festa de vocês. Queria dizer pra vocês, o que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente, comigo e com o Wellington. A gente tá muito feliz pelo dia, adoramos a noite, adoramos o casamento, choramos bastante, e a gente espera que vocês sejam muito felizes. Beijo. Ju, Marcos, eu desejo toda a felicidade do mundo pra vocês. Tô muito feliz de estar aqui, e pode contar com a gente sempre, sabe que eu amo vocês muito. Beijo. Marcos e Ju, nós amamos muito vocês, que vocês sejam felizes, que Deus abençoe muito o lar de vocês, a vida de vocês, e esse dom que Deus deu, que abençoou vocês com tanto amor. Obrigado por vocês participarem da nossa vida. Ju e Marquinhos, nós estamos muito felizes por estar aqui. É uma honra pra nós, uma alegria pra nós ser padrinhos de vocês. Com certeza a gente vai rezar muito por vocês, por essa união, e nós estamos muito, muito felizes. Que Deus abençoe vocês, essa união, né, e essa vida inteira que vocês têm pela frente, um lado do outro. Um beijo enorme. Parabéns. 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 Marcos, Juliane, que Deus abençoe essa união, e que vocês possam colher os frutos de um casamento maravilhoso, como o padre disse lá na igreja, com alicerce em Deus, né, que é a rocha mais duradoura, e que nada se abalará na vida de vocês. Um grande beijo, nós amamos vocês, e... Estou muito feliz de estar participando de tudo isso. Obrigado pelo convite, contem com a gente, pro que precisarem. Um grande abraço. Bom, meu irmão, quero te dizer que a gente está muito orgulhoso de você, que tudo que a gente passou junto, graças a Deus, Deus te colocou num caminho bom, e que Ele possa te conservar sempre assim, que você possa cuidar bem da Juliane e fazer ela muito feliz. Marquinhos, a gente está muito feliz por você, muito orgulhosos, e que Deus abençoe a sua nova vida, e é uma alegria estar aqui e prestigiar nesse dia. Beijo. Bom, falar de vocês dois pra nós, é muito fácil, e ao mesmo tempo traz uma alegria muito grande no nosso coração. Porque vocês são nossos amigos, são nossa família, são nossos parceiros, nós estamos juntos todos os nossos semanas, festejando, almoçando, celebrando a nossa amizade, e o que nós temos a desejar a vocês é muita felicidade, são muitas bênçãos de Deus, até porque vocês se conheceram na missa de aniversário de um ano do Francisco, né, em casa. Então, desde lá, vocês se conheceram no ambiente, dentro da cozinha comunitária, durante uma missa, após ali na confraternização. Então, pra nós, fica a nossa gratidão pela amizade de vocês, nós amamos muito vocês, e família, sim, às vezes dão risada, às vezes brigamos, às vezes choramos, às vezes celebramos, e queremos dizer que amamos muito, mas muito mesmo vocês, tá, de coração, né, Ana? Sim, sim. Sim, sim. Eu amo vocês, beijo, amo vocês muito, eu quero filhos, eu quero amigos, eu quero amigos pro Chico. Nós escolhemos vocês como padrinho da Clara, justamente por isso, porque acreditamos em vocês como família, como amigos, e como tudo, vocês são tudo pra nós, tá? É a família que nós não temos aqui. Beijo, amamos vocês. Bom, Ju e Marcos, eu desejo pra vocês muitas felicidades, que Deus continue abençoando a vida de vocês, o casamento agora, que mais, que vocês sejam muito felizes, e do fundo do meu coração, assim, eu desejo só o melhor pra vocês, tá? Beijo. Júlia, te desejo tudo de bom, toda a felicidade desse mundo, e tudo que tu precisar, pode contar com teu irmão, que eu vou estar do teu lado apoiando. Te amo. Muito bem, dona Ju e seu Marcos, é, começa uma nova fase, né, uma nova etapa na vida de vocês. A gente fica feliz, realmente fica bastante feliz, contente, poder participar dessa nova fase. É uma honra poder ser padrinho de vocês. Verdade. Depois de tantos anos conhecendo a... Cinco anos, né, Ju? Nessa amizade entre tapas e beijos, graças a Deus, tu conseguiu um marido bom, querido, com muita paciência pra te aturar, principalmente quando você tá com fome, né, minha amiga? Eu te desejo muita felicidade, que vocês tenham muita sabedoria pra conviver, porque tem momentos bons e ruins, como eu já te falei, mas a maioria é bom. Então aproveitem bem, curtam muito a vida de vocês dois a dois. Um beijo. É, de coração, beijo mesmo, felicidade pra vocês. Sucesso, tudo de bom. Meus queridos e amados, Ju, Marquinhos, a gente vem com muita alegria, com muito amor no coração, desejar que o Senhor abençoe muita união de vocês, que esse amor dure pra sempre, que seja um amor sem fim e que nem a morte consiga separar. Eu amo muito vocês e o Miguelzinho faz parte dessa história de amor entre a gente e vocês. Muito obrigada por tudo, por estar com a gente na nossa gravidez, por fazer parte da nossa história, da nossa vida. E muito obrigada por deixar a gente estar aqui com vocês. Dá um oi. Queria agradecer pela amizade de vocês, por vocês estarem ao nosso lado sempre. Felicidades, que Deus abençoe. Grande abraço, tchau. Fala, Miguel. Tchau. Tchau.